Hoje é sábado, 18 de julho, a gente tá aqui na pátio de eventos, chamado de Palhoção, é onde a molecada se reúne no final da tarde pra bater um futebol, e o Yuri que toda tarde tá aqui, até altas horas da noite, olha o Kaique aí em cima do poste. A igreja tá aberta, vai ter missa agora. A cidade tá sendo preparada pros festejos agora do mês de agosto. Eu fui em casa pegar o telefone só pra registrar a beleza dessa igrejinha. Aqui a convocação pra horário da missa ainda se dá por meio do sino. Já tocou uma vez, de tempos em tempos, não sei qual o intervalo certo, se 10 minutos ou 15 minutos. A pessoa vem ali e toca o sino, né? Essa igreja data ali em cima de 1851. Esse ano, se eu não me engano, se comemora o centésimo, eu acho que é o centésimo, décimo, segundo festejo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso. Isso aqui já passa de 110 anos de festa aqui. Vou chegar mais próximo ali. Piso de pedra. Já o piso da igreja é um azulejo bem velho. Banquinhos de madeira. Tem essa escada aqui, que dá pro mezanino ir. Esse mezanino dá vista através de uma janela pra rua. Os quadros na parede representando, aparentemente, as 12 estações. Amém. 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 oi a igrejinha todo mundo que vem de fora não tem como não vir aqui dá uma olhada eu queria registrar o toque do sino aqui convocando o pessoal pra pra missa tô aguardando o horário aqui mas o sino fica aqui do lado esquerdo dá pra ter uma visão boa da rua o pátio de eventos centro da praça que tem um cruzeiro que talvez seja a representação da igreja aqui na praça talvez sei lá um raciocín rápido seria a igreja no meio do povo já que a praça é pro povo né tem um circuito interno ali de câmera que eu acho pouquíssimo provável que esteja funcionando mas o que chama atenção aqui é o trato que é dado pro verde essa praça eu conheço ela desde 2009 e sempre assim sempre verde sempre bem cuidada muito fera muito bonito mesmo isso aqui é a cidade de jabitacá pernambuco é um pequeno digamos assim é não é propriamente uma cidade é pelo porte mas aqui é distrito de iguarací não é município né pertence ao município de iguarací uma curiosidade é que pelo porte daqui que é maior do que algumas cidades que a gente tem aqui por perto na paraíba até mesmo no pernambuco e aqui não conseguiu sua emancipação política mas é isso mesmo no momento certo isso acontecerá né isso aí como não vai tocar o sino ali agora eu vou cortar o vídeo aqui tá ficando muito grande né mas eu queria muito registrar o toque do sino e tem um cidadão deitado ali na porta da igreja esse rapaz aí ele bebe todos os dias e durante o período de festejo ele dança da primeira música até a última aqui é um dançarino aqui na imagem dá pra deixa eu ver se dá pra enquadrar aqui duas árvores característica daqui um do lado direito e um do lado esquerdo não sei se é joar isso aqui não tenho certeza isso aqui é compõe o quadro da igreja aqui todas as pinturas as fotos sempre o pessoal tenta enquadrar essas árvores na frente porque elas compõem o quadro da igreja e aí